Agora vamos falar de cirurgia bariátrica, aquela indicada para pessoas obesas. Mais de 60% desses pacientes são mulheres. Sheila, assim, magrinha, com 79 quilos, nem imagina que há 5 anos ela chegou a pesar 118 quilos. A perda de peso não foi resultado de nenhum milagre. Para alcançar a nova silhueta, Sheila precisou passar por uma cirurgia. A cirurgia bariátrica foi mais um incentivo da minha mãe, em relação a ver que eu estava com peso acima do normal, para a minha altura, para a minha idade, enfim. E meu pai já havia feito a cirurgia de redução do estômago e aí foi mais um incentivo familiar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, em 2016 foram realizados mais de 100 mil procedimentos, sendo que, desse total, 76% em mulheres. No final do ano, o Ministério da Saúde reduziu de 18 para 16 anos a idade mínima para a realização do procedimento. Isso porque a obesidade é um problema de saúde e vem se tornando uma epidemia entre as pessoas mais jovens. Mas não é qualquer pessoa que pode passar pela cirurgia bariátrica. São os pacientes que têm um IMC entre 35 e 39,9 com doença associada, relacionada à obesidade. Ou os pacientes que têm a obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3, que é a obesidade com IMC acima de 40, mesmo que não tenha uma doença associada à obesidade. E o pós-cirurgia? O paciente, no pós-operatório, ele inicia com uma dieta mais elementar, uma dieta que não tem resíduo. E isso vai sendo, essa progressão vai sendo realizada de forma gradativa. O importante é que o paciente, quando ele chega a evoluir totalmente a dieta, ele tenha uma dieta mais normal possível. Ela come o que habitualmente se come. E também da forma que habitualmente se deve comer. Porque se isso não for obedecido, por exemplo, uma feijoada. Se a pessoa come uma feijoada, comendo feijão, comendo a carne, comendo o acompanhamento de forma normal, o volume que ele vai comer é menor. Mas se ele pegar essa feijoada e transformar num caldinho de feijão, ele vai conseguir ingerir um volume muito maior. Isso pode fazer com que o controle de peso fique ruim até, não digo que recidive a obesidade ou fique igual ao que era antes, mas que dificulta o controle do peso. Obrigatoriamente, o candidato ao procedimento precisa passar por um acompanhamento psicológico. Se o paciente tem aptidão para encarar as mudanças que vão ocorrer pós-cirúrgicas, se ele tem a capacidade de aderir às regras, às recomendações da equipe multidisciplinar, isso é observado com aplicação de instrumentos da psicologia, através de entrevista com o próprio paciente, com familiares em alguns momentos. Se o paciente tem uma compulsão alimentar moderada a grave, precisa ser tratado, precisa fazer um acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico para tratar com a questão da compulsão. Porque se ele vai para a cirurgia com a compulsão sem ser tratada, ela pode deslocar para outras fontes de prazer, vamos dizer assim. Então, sai do alimento, então o paciente pode começar a fazer consumo de álcool, de drogas, compulsão por sexo, por compras, mas sim, a gente precisa cuidar direitinho desse paciente nesse período pré-operatório, para que o sucesso da cirurgia, para que ele tenha saúde de fato e perca peso de forma saudável depois da cirurgia.